Parabéns a menina Ariely, vamos celebrar seu primeiro aniversário, filha do Henrique e filha da Viviana. Ai, hoje é um grande dia, parabéns eu vou cantar, parabéns a Ariely, para ela vou cantar. Se já nos abram a roda, que a festa vai começar, vamos celebrar seu primeiro aniversário, a princesa Ariely, filha do Henrique e filha da Viviana. Ai, parabéns, canto a Ariely, ai, parabéns eu vou cantar, ai, parabéns para Ariely, se já nos abram a roda, quero ver tudo bailar, com alegria, vamos bailar. Amém. 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 Eu vou pedir ao meu rique que vai levar a parroa Eu vou cantar pra tu empiladora Vou pedir a mi viana que vai levar a parroa Eu vou cantar pra tua filha agora Parabéns, para Ariel Ela faz um ano, vamos como eu celebrar Ai parabéns, para Ariel Ai parabéns, eu vou cantar Ai parabéns, para Ariel Siga-nos a tua volta, quero ler tudo melhor Ai parabéns, para Ariel Ai parabéns, eu vou cantar Ai parabéns, para Ariel Siga-nos a tua volta, queremos quando eu celebrar Com alegria Ai parabéns, eu vou cantar Ai parabéns, eu vou cantar